O técnico Fábio Carilli pode trocar o Corinthians pela Arábia Saudita. Os torcedores não querem que ele vá embora, mas resistir a oferta milionária não vai ser fácil. A chamada proposta irrecusável é aquela que representa mais do que um caminhão de dinheiro. Pode vir dois caminhões, aí não conversa diferente. Vamos esperar, estou muito tranquilo aqui, tá? Um eu não vou, com dois eu posso pensar. Aos 44 anos, Fábio Carilli vive uma trajetória em ascensão meteórica. No primeiro trabalho, ele já conquistou dois campeonatos paulistas, um brasileiro, e está entre os mais respeitados profissionais do país. A proposta feita pelo Al-Hilal da Arábia Saudita abalançou o treinador. E não poderia ser diferente. Por dois anos de contrato, ele deve ganhar mais de 25 milhões de reais. Dinheiro na casa da Mega Sena, irresistível. Se fosse você que recebesse uma proposta dessa aí, meu Pedro. Você ia estar me entrevistando lá na Arábia Saudita. Ia pedir bênção para o Sheik para entrar no país. Eu já teria ido, fui! Carilli tem contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem. Recebe 300 mil reais de salário. Fazer o treinador multiplicar por três este rendimento é o objetivo dos árabes. contra o qual o campeão brasileiro simplesmente não tem o que fazer. Cara, vai fazer falta para o Corinthians nesse comando que ele tem. Creio que ele vai sim. E se eu fosse ele, eu ia também.